O Cássia Querida És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Exposição e pecuária Guardo vivo na memória Sete de outubro e São Luís Estão gravados na história Rasqueado e chamamé Que não esqueço jamais Vê o Paraguai, seus encantos Na ressaca e do cais O Cássia Querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai O Cássia Querida Olá, bom dia a você que nos assiste Está no ar mais uma edição do seu jornal Aqui e Agora Hoje é quarta-feira 25 de novembro de 2020 Vamos conferir as principais notícias de hoje Aconteceu na manhã de ontem A solenidade de inauguração A inauguração da 23ª Companhia da Força Tática da Polícia Militar Coronel Ribeiro fala o aqui e agora Com referência A inauguração da 23ª Companhia da Força Tática da Polícia Militar Rosinei Neves, presidente da Guarda Mirim de Cáceres Fala o aqui e agora Da importância da instituição Para as crianças de nossa cidade Polícia Militar registrou no início da tarde de ontem Uma ocorrência ainda nova aqui em nossa cidade A chamada saídinha de banco Prefeita eleita no último dia 15 Eliene Liberato Dias Fala o aqui e agora Sobre sua eleição E dos projetos que pretende implantar em sua gestão É daqui a pouquinho, não saia daí Música 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 O papel da Credicáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite! Qualidade e confiança é com a Serraleria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento. 3223-3848 ou 99955-3718. Serraleria Santo Antônio, atendendo Cáceres e Região, Avenida Talia Mares, 366 Vila Mariana. A Central da Van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis, levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Cacemiro, 1220 Centro, Black Friday. Papelaria, papel picado, só aqui você encontra produtos com etiqueta laranja e aproveite até 30% de desconto. Temos descontos em tênis das marcas Adidas, Fila e Umbro. Produtos como presentes, brinquedos, tintas acrilex, cola, slime, papel, crepom e cartolina. Promoções válidas somente para o dia da Black Friday. Venha conhecer a papelaria papel picado na Rua General Osório, 1534, próximo à TV Descalvados. Liquidação de estoques bike e cia. Painel completo moto a partir de 82,60. Escapamento modelo original moto a partir de 97,50. Carburador completo moto a partir de 87,99. Fiação elétrica moto completo a partir de 76,99. Kit cilindro motor completo a partir de 126,75. Óleo motor 20W50 a partir de 9,99. Biela moto a partir de 57,99. Estator eletrônico moto a partir de 101,25. Baique e Cia, Avenida 7 de setembro, 1738. Bairro São José, Fone 32,23, 64,67. Ou 9,9690, 64,67. A Companhia de Investimentos do Centro-Oeste e a Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria do Estado de Meio Ambiente convidam toda a população de Cáceres e região para audiência pública remota do Terminal Portuário Paratudal. É muito simples. Acesse o site www.audienciapublicaparatudal.com.br. Clique em inscrever-se. Caso queira participar ao vivo, solicite o seu acesso através do nosso WhatsApp 65-999-11-7308. Ou o e-mail contato arroba audienciapublicaparatudal.com.br. Com seis horas de antecedência. O evento será dia 18 de dezembro de 2020. Será abordado o estudo de impacto ambiental do Portu Paratudal, às 9 horas da manhã, em nosso canal no YouTube. Caso não tenha como acompanhar pela internet, participe da transmissão que será disponibilizada no auditório da Câmara de Vereadores de Cáceres, a partir das 9 horas do dia 18 de dezembro. Participe! Sua presença é fundamental. Estamos de volta com o Aqui Agora, desta quarta-feira. A 23ª Companhia da Força Tática da Polícia Militar aconteceu na manhã de ontem, que dará mais autonomia à polícia, pois é mais um batalhão que está sendo inaugurado em nosso município. Veja na reportagem de Rony Garcia. Aconteceu na manhã de ontem a solenidade de inauguração da nova sede da 23ª Companhia, independente de Força Tática da Polícia Militar de Cáceres. A solenidade foi bastante concorrida com as presenças de diversas autoridades. Toda melhoria predial vem atendimento em dois setores, tanto para o servidor, que tem uma comodidade maior, os policiais terão uma comodidade maior, terão a região que eles usarão para seus trabalhos administrativos. E também vem atendimento à população. A população que precisar da Força Tática vai chegar aqui e encontrará umas dependências muito melhores do que estava anteriormente lá no sexto batalhão. Houve uma ampliação e isso sempre é muito bom. É muito louvável isso em termos de segurança. Nós somos profissionais de segurança pública, temos sempre que nos contentarmos e elogiar quem foi e buscou essa melhoria aqui para o trabalho de segurança pública da nossa cidade. Com certeza é de fundamental importância essa construção aqui dessa nova unidade, de unidade especializada de Força Tática, tendo em vista que aumenta melhor a questão do conforto dos militares. Isso querendo ou não é uma valorização dos militares aqui que fazem parte dessa companhia. Isso aí reflete com certeza no trabalho, no dia a dia, na rua, na prestação de serviço à população. A importância é total para a segurança pública. A companhia que antes era um pelotão subordinado ao batalhão, ao sexto batalhão, ela ganhou esse status agora de companhia independente, que tem a mesma estrutura de um batalhão, então é mais um batalhão aqui no município de Cáceres, um batalhão especializado, uma tropa especializada, uma tropa com treinamento diferente, uma atuação mais especial, mais incisiva contra o crime. E com certeza o objetivo da criação dessa companhia é melhorar ainda mais a questão da segurança pública aqui na região. É uma região de fronteira, então assim, tem a questão do tráfico de drogas, que desencadeia inúmeros outros crimes, né? Os roubos e furtos, os homicídios aqui na região são em virtude do tráfico de drogas. Então essa companhia vai atuar fortemente aí no combate ao tráfico de drogas, ao patrulhamento rural, que é uma política do comando geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, patrulhamento rural. Então a gente tem total confiança no trabalho da Força Tática aqui no nosso município de Cáceres. Nós e a Polícia Militar do Mato Grosso vamos estar sempre unidos em qualquer missão que seja necessária, né? Eles apoiam muito a gente e esse apoio é recíproco. A gente fica feliz pelo novo quartel e para a polícia que é mais conforto para a tropa. Isso aí é muito bom, ainda mais para a Força Tática que sempre atua rápido em qualquer lugar aí do nosso município. É todo investimento na segurança pública que é bem-vindo devido ao trabalho que é prestado à nossa sociedade. E a sociedade sempre é carente desse serviço de segurança pública. Então é parabenizar a Polícia Militar, a Força Tática, por mais essa conquista necessária para que seus homens, seus colaboradores possam aí estar prestando um excelente trabalho à nossa sociedade que ela merece. Coronel, fala para a gente da importância dessa companhia aqui para a cidade de Cáceres, para a nossa região. Como você bem disse, ela é importante não só para Cáceres, mas para toda a região. A Força Tática é uma tropa de pronto emprego, é uma tropa que pode dar apoio para todos os outros nossos municípios. Agora une também as forças de segurança que impõem a nossa sociedade. Com certeza, todas as forças de segurança que já trabalham em Cáceres, tanto municipal, estadual e federal, estão todas unidas e colaborando na nossa parte de segurança pública. Estamos de volta e vamos direto para o MTCAP com o meu amigo Rogério. Boa tarde Rogério, fica à vontade. Boa tarde Mauro, boa tarde Cáceres, boa tarde região oeste de Mato Grosso. Estamos aqui para falar de MTCAP e no último sorteio do MTCAP, no dia 22 de novembro, o senhor Emílio, lá do bairro Nova Era, comprou, acreditou, ajudou a pai e ganhou mil reais no giro premiado do MTCAP. Ele comprou com o nosso vendedor pé quente, o José Eggs, o Zezinho. O Zezinho agora completando seus 16 ganhadores no MTCAP. Eita vendedor pé quente, diz aí Zezinho, qual a emoção de fazer o seu 16º ganhador no MTCAP. Boa tarde a todo o pessoal, cliente e amigo do MTCAP aqui de Cáceres. É uma sensação muito boa estar fazendo mais ganhadores aqui na minha cidade. E você que queira adquirir, eu continuo comprando comigo ao lado da Lotérica Pantanal, Natália Mares, ou me ligar no meu telefone 9605-5362, que você poderá ser o próximo ou próxima ganhadora comigo no MTCAP. E esta semana a premiação são boas, se você queira adquirir, é só me procurar. É isso aí, o nosso vendedor pé quente, Zezinho. O ponto de venda dele fica localizado em frente à Lotérica Pantanal, na Avenida Talha Mares, no bairro Vila Mariana. O telefone dele é o 99605-5362. O Zezinho já fez 16 ganhadores no MTCAP e totalizando 72 ganhadores em Cáceres nos últimos meses. Eita cidade pé quente! E aqui do meu outro lado, essa moça linda, a Stephanie, que é a nossa vendedora, a mais nova contratação do MTCAP, que irá vender ali o seu MTCAP premiado ali pelas ruas do Centrão de Cáceres ali, próximo ao Banco Bradesco e Banco do Brasil. Lembrando a você, que no próximo sorteio do MTCAP, no dia 29 de novembro, o MTCAP vem com premiação especial pra você. São 50 giros premiados com o valor de R$ 1.000 cada. É isso mesmo que você ouviu? 50 giros premiados com o valor de R$ 1.000 cada. Mais dois Fiat Mobi no terceiro prêmio, um Renault Kwid no segundo prêmio e uma moto Honda Start no primeiro prêmio. E você concorre a toda essa premiação show de bola com apenas 10zão, gente. barato demais e ajuda a Pai de Cáceres. Então corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue ou mande uma mensagem no WhatsApp do nosso serviço de entrega e delivery no telefone 9-9959-7408, que entregaremos o seu MTCAP na sua casa. E a promoção carta premiada do MTCAP será no próximo sorteio, no dia 6 de dezembro. Você concorrerá a vários prêmios como geladeiras, televisores, notebooks, celulares e por aí vai. O que você faz pra concorrer a essa promoção? Pra participar, você coloca o seu MTCAP com a logomarca da Pai Brasil em um envelope com o seu endereço e entregue em um dos nossos pontos de vendas. E você estará concorrendo a toda essa premiação show de bola no próximo sorteio da promoção carta premiada no dia 6 de dezembro. Boa sorte pra você! Vamos mandando um abraço para os nossos patrocinadores em Cáceres. Um abraço pra querida Mara da Gramarca Chevrolet Nissan. Um abraço para o Zika da Avenida Automóveis. Um abraço pro Miguel da Fiat Domani. Um abraço para o Jean da Gráfica Tigre. Um abraço para o Diego da Estúdio Z. E um abraço pra Maria Rosa da Mega Pizza Delivery, a melhor pizza de Cáceres, no telefone 98045386. Muito obrigado por acreditarem no MTCAP e ajudarem a Pai de Nossa Cidade. Lembrando a você que no próximo sorteio do MTCAP, no dia 29 de novembro, o MTCAP vem com premiação especial pra você. 50 giros premiados com o valor de R$ 1.000 cada. É isso mesmo, 50 giros premiados com o valor de R$ 1.000 cada. Mais dois Fiat Mobi no terceiro prêmio, um Renault Quid no segundo prêmio, uma moto Roller Start no primeiro prêmio. E você concorre a toda essa premiação com apenas R$ 10,00. Gente, barato demais. R$ 10,00 e ajuda a Pai de Cáceres. Então, corra em um dos nossos pontos de vendas. Ou ligue ou mande uma mensagem no WhatsApp do nosso novo número do serviço de entrega e delivery. Que é o 999597408. Que entregaremos o seu MTCAP na sua casa. A sua sorte chegou, a hora é agora. Corra e garanta já o seu MTCAP. É o MTCAP há oito anos realizando sonhos. Solta o VT. Dia 29, os 50 prêmios nos giros estão de volta no MTCAP. São 50 chances. 50 prêmios de R$ 1.000 cada no giro premiado. Nos prêmios principais tem Moto Roller Start no primeiro, Renault Kwid no segundo e dois Fiat Mobi no terceiro prêmio. Tudo isso por apenas R$ 10,00 e você ajuda a Pai Brasil. Nos giros tem 50 prêmios de R$ 1.000 cada. E nos principais tem Roller Start, Renault Kwid e dois Fiat Mobi. MTCAP, só R$ 10,00. E nas óticas Carol, você encontra óculos das melhores grifes do Brasil e com os melhores preços da cidade. Vá lá conferir. Você já sabe que no mês de novembro tem Black Friday aqui na óticas Carol. E os descontos vão até 70%. É isso mesmo que você ouviu, até 70% de desconto no Black Friday, óticas Carol, confira. Você escolhe o modelo e a gente te dá o desconto de até 40, 50 e até 70% de desconto. E não para por aí. Você comprando a partir de R$ 500,00, você concorre a prêmios de R$ 20.000 por semana. Então venha para as óticas Carol, confira o nosso Black Friday e todas as nossas promoções. E na compra do primeiro par de lentes multifocal Multimax, você ganha o segundo par totalmente gratuito. Venha para as óticas Carol, porque enxergar bem muda tudo. Coronel Ribeiro fala a nossa equipe de reportagem com referência à inauguração da 23ª Companhia da Força Tática da Polícia Militar. Veja a reportagem. Eu converso agora com o Coronel Ribeiro, que é o comandante da Força Tática aqui no município de Cáceres. Coronel, um sonho sendo realizado é essa companhia aqui para a cidade de Cáceres. Sim, há algum tempo a gente já vem correndo atrás desse sonho. Muito mais do que um sonho, era a necessidade que a 23ª Companhia Independente de Força Tática tinha. Por nós sermos uma tropa especializada, nós precisávamos de um espaço para treinamento. Um espaço para treinamento tanto técnico, tático e também treinamento físico. E hoje a gente conseguiu esse espaço, nós temos um espaço amplo aí, com salas de instruções, reserva de armas, o refeitório para que eles possam fazer as suas refeições. E isso acaba que motivando o policial. E a gente sempre fala, né? O policial motivado, ele consegue entregar um serviço de qualidade para a sociedade, que é o nosso principal objetivo. Fazer isso, uma base nova, para poder sempre melhorar e entregar um serviço de qualidade para a sociedade. Coronel, pode-se dizer que essa companhia aqui é uma referência hoje no estado de Mato Grosso? Sim, é uma referência. Temos boas companhias aí no estado de Mato Grosso de Força Tática. E essa é a tendência do crescimento do patrulhamento tático em todo o estado de Mato Grosso. Nós sabemos da nossa importância, sabemos da nossa função dentro da Polícia Militar, que é uma tropa de apoio. E continuaremos lutando, nos fortalecendo cada vez mais para o principal objetivo que a gente tem. Trazer uma sensação de segurança, uma segurança de qualidade para a sociedade. Como será a linha de atuação da companhia aqui de casa, da Força Tática? Nós temos 12 municípios de atuação, que a gente funciona como uma tropa de apoio. A gente dá o apoio para a tropa ordinária. Temos ocorrências de grande vulto já sabido aí na mídia, que já aconteceram em toda a região. A Força Tática tem o treinamento especializado para conseguir atender na hora que a tropa ordinária solicitar. Então, nós somos uma peça de ajuda, de apoio para a tropa ordinária. Agora, o efetivo da Força Tática é o suficiente para atender a demanda de Cáceres também da região, coronel? Nós temos um efetivo, em comparado com as outras Forças Tática, um efetivo bom. Conseguiremos dar andamento nas nossas missões. Temos projetos, sim, de crescimento desse efetivo. Na hora certa, isso será realizado. E também será uma linha de atuação com os demais órgãos de segurança pública aqui na região de Cáceres? Sim, aqui na região de Cáceres nós temos essa bênção, essa situação de todos os órgãos de segurança pública trabalharem em conjunto. Isso aí já é uma coisa natural aqui da nossa região. Isso é muito bom para a sociedade. E a Cáceres informa a todos os seus clientes que estão trabalhando no sistema Home Office para atendê-los. A Cáceres libera o seu empréstimo no formato digital sem precisar você sair da sua casa. Vamos conferir. Olá! A Cáceres tem uma super novidade para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Estava aguardando aprovar 5% de margem do salário. Pois é, o governo aprovou 5% da margem para você utilizar como empréstimo consignado. E você sabe o que isso quer dizer? Que a CREDI Cáceres tem crédito consignado para você, aposentado e pensionista, com as menores taxas de juros do mercado. A CREDI Cáceres garante o melhor atendimento, agilidade e confiança. E as novidades não param por aí. Para você, que é servidor público estadual, o governo também liberou 5% da margem do seu salário para você utilizar como crédito consignado. O que você está esperando? Vinha para a CREDI Cáceres ou então ligue em um destes telefones que estão aparecendo aqui. E tenha o seu crédito consignado com as menores, mas são as menores taxas de juros do mercado. Empréstimo consignado com as menores taxas de juros do mercado é com a CREDI Cáceres. São duas lojas aqui em Cáceres, na Avenida Talha Mares e na Praça Barão do Rio Branco. O que você está esperando? Venha para a CREDI Cáceres hoje mesmo. CREDI Cáceres. Dinheiro fácil, fácil. E a Landa está com novas e modernas instalações e também com um novo endereço ali na rua Coronel José Duce, número 109, bem no centro da cidade. A Eliandra tem todas as informações. Vamos conferir. Olá, amigos. Aqui agora. Bom dia. Olha, gente, mais uma vez eu falo aqui da Landa Joias e essa semana é a Semana do Black. Eu quero dizer para vocês que nós já começamos o maior Black Friday que a Landa está fazendo. Vocês não têm noção. São produtos com até 70% de desconto. Você não ouviu errado. É 70% de desconto em diversos produtos aqui da Landa. Você vai comprar prata. Gente, um brinco grande de prata a partir de R$ 49,90. Um brinco que custava R$ 200,00. Você só vai pagar R$ 49,90. Semi-joias de 20% a 50% de desconto. Todas as nossas linhas com descontos incríveis até sábado. Mas corra, aproveite, porque toda essa promoção é enquanto durar o nosso estoque. Você ainda pode comprar produtos de sex shop essa semana com 15% de desconto. E conferir um listão especial de produtos com preços incríveis. Venha para cá, corra, aproveite a Semana Black da Landa Joias Finas. Nós estamos localizados aqui na Rua Coronel José Dulce, bem pertinho do Banco Santander. Landa Joias Finas é a moda que valoriza você. Eu tenho aqui um convite. O presidente da Associação dos Trabalhadores do Calçadão da 13 de junho. O assunto é reunião referente à fiscalização dos espaços dos trabalhadores na Praça Barão do Rio Branco. A reunião será hoje, quarta-feira, às 16h, na Rua da Manga, número 275, ao lado da Escola União e Força, na casa do Marquinhos, do Pula Pula. Participe! E você vai ver no próximo bloco do Aqui Agora, Rosinei Neves, presidente da Guarda Mirim de Cáceres, fala da importância da instituição para as crianças da nossa cidade. E Polícia Militar registrou, no início da tarde de ontem, uma nova modalidade de crime que está chegando em nossa cidade. A famosa saidinha de banco. Em instantes, não saia daí. Quer combustível de qualidade, com muita praticidade? Venha para o posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência e restaurante. E servindo no almoço, marmitex, pratos executivos, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, temos buffet com peixes e, no sábado, uma deliciosa feijoada. Todas as noites, temos lanches, porções e pratos executivos. Tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 999-14-5073 ou 3223-1662. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tinta interior, cola fix, balde, várias cores, 16 litros, 69,90. Tinta cobertex interior e exterior, 18 litros, várias cores, 214,99. Selador acrílico, caixa com 16 litros, 55 reais. Porta laminada, 294,99. Porta de teca, número 2, 204,90. Telha, 3,66 por 1,10, 119,90. Na Lopes, você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes, sem juros, em todos os cartões. Costrucard em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para a Lopes, você também. Venha! O papel da Credicáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300, WhatsApp 99212-1882. Você aí que adora jogar videogames, mas está cansado dos mesmos jogos e inaugurou em Cáceres um espaço gamer feito pensando em você. Com ambiente climatizado, a Start Games oferece jogos de Playstation, Xbox e fliperama com jogos retro para relembrarmos a infância. Temos serviços de xerox, impressão e scanner. Estamos localizados na Avenida Tâncre do Neves, Coab Nova. Não perca tempo, venha se divertir com a gente. Estamos respeitando todas as normas de segurança da OMS. Start Games, a diversão começa aqui. Black Week. Black Week, na Estação Têxtil. É nesta semana, de 23 a 28 de novembro. Black Week, na Estação Têxtil. Toda loja com descontos de até 70%. Isso mesmo, tecidos com 70% de desconto e pagamento em até seis vezes em todos os cartões. Aproveite a Black Week, de até 70% de desconto. De 23 a 28 de novembro, na Estação Têxtil. Rua Padre Cassimiro, 2473. Fone 3223-1471. E estamos de volta com o Aqui Agora, desta quarta-feira de muito calor em nossa cidade. O presidente da Guarda Mirim de nossa cidade, Rosinei Neves, fala o Aqui Agora da importância da instituição para as crianças carentes de nossa cidade. Veja na reportagem de Rony Garcia. Bem, eu converso agora com o Rosinei Neves, que é o presidente da Guarda Mirim aqui no município de Cáceres. Um projeto social que atende diversas crianças aqui na cidade de Cáceres. Rosinei, com relação aos trabalhos importantes que a Guarda vem realizando aqui no nosso município. Sim, a Guarda Mirim é um projeto social, é muito importante, que visa recuperar e inserir esses jovens nesse projeto. Um único projeto de políticas públicas de prevenção. Muito bacana, só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a todos os apoiadores, principalmente aqui entre elas a Polícia Militar, a Força Tática e Bombeiro, Exército e várias outras instituições. Um projeto social, do qual eu sou o presidente, bancado por mim, esse projeto, e vamos continuar com o projeto. Muitas já se falaram por aí que vai acabar, jamais vamos continuar com o projeto, buscando parceiros, novos parceiros, e a vida continua. E se você olhar a importância desse projeto, é um projeto que realmente lava a alma, a importância de ter esses jovens ocupando as suas mentes, tendo o que fazer, as atividades. Só tem a sociedade caçerense a ganhar com esse projeto, porque aqui se está formando cidadãos com caráter, com dignidade. E isso é muito importante, se conseguíssemos mais parceria para somar com o projeto. A ideia também é ampliar esse projeto com a participação de mais jovens e adolescentes. Sim, Rony, hoje nós temos aproximadamente 56 jovens. Nós começamos com 40 jovens, hoje nós temos 56 jovens. Como disse, todo o projeto é bancado por mim, se realmente a gente conseguisse novos parceiros, com certeza teremos aí um possível aumento das vagas, que seria muito importante para uma cidade igual a nós aqui de Cáceres, que somos totalmente carentes de projeto social. Seria muito importante se a sociedade, a classe empresarial de Cáceres olhasse com bons olhos para um projeto desse. Se você analisar, de 56 jovens que temos, se pudéssemos chegar a 100 jovens ou mais, são esses jovens que não estão aí na rua, porque tem um projeto que pode participar. Então assim, é muito relevante. Mais uma vez digo para vocês que é uma satisfação imensa, uma gratidão. E é um projeto que lava a alma quando você vê a mudança de comportamento desses jovens. Qual é o índice de aceitação por parte das crianças, como também dos pais? Muito bacana. É difícil um dia que eu não recebo elogios de pais, de professores, do qual esse jovem pertence. Tanto na educação nas escolas, quanto também na educação na família. Então assim, é muito relevante ver que os pais reconhecem esses nossos projetos, esse trabalho. E é gratificante, né? Poder ter essa oportunidade e a gente estar ajudando também na formação, colaborando na formação desses jovens. Mais uma vez o projeto não vai acabar, né, Rosinei? Jamais, jamais. Só tendo a apoiar, né? Tenho certeza. Eu confio também na classe empresarial de casa, que uma hora vai olhar com bons olhos para esse projeto. Que se eu conseguir parceria, tenha a possibilidade de aumentar aí a quantidade de alunos. E você, quer ficar ainda mais linda, mais elegante? Então corra para o salão, mas você que tem as melhores profissionais para melhor lhe atender. Vamos conferir. E o atendimento é muito bom. As trabalhadoras é uma coisa, é uma coisa. Lorena, o que você tem para dizer para essas meninas ou mulheres que têm vontade de ser assim como você, mas ao mesmo tempo têm medo? Eu acho que é assim, a gente tem que fazer tudo o que a gente se sente bem, então se isso for aumentar a sua autoestima, eu acho que você deveria fazer. Porque cabelo, raiz cresce, a gente pinta da nossa flor normal, a gente corta e daqui a uns meses já está tudo normal, sabe? A gente só tem uma vida para viver e você não vai ter outra vida para você que está sentado de roda, muito menos cortar. E nem pintar de azul. Nem pintar de azul. Adorei, Lorena, gente. Então é isso aí. Você que está com medo, perca esse medo. Venha para o salão mais você. Aqui você vai encontrar Silvana, Maiara, enfim, grandes profissionais. Não só de cabelo, mas também de unha, depilação. Para fazer você, mulher, ficar muito mais bela e com a autoestima lá nas alturas. Faça como eu, faça com Lorena. Lorena, sempre Lorena, Marília. Aqui Lorena. Quer saborear uma deliciosa pizza sem sair de casa? A Telepizza tem vários sabores e estamos abertos de segunda a domingo. É só ligar no disco que entrega nos seguintes telefones. 9-99-67-70-61 ou 9-9-6-9-9-40-40. A Telepizza fica localizada além da Avenida Nossa Senhora do Carmo, bem pertinho da FAPAM. O Cleodis e toda a sua equipe de trabalho aguardam a sua ligação. Vá lá conferir. Pizza todo mundo sabe fazer, mas a gostosa mesmo só da Telepizza. Ligue e peça a sua. Temos vários sabores de pizzas. Informamos que agora servimos churrasco com self-service à vontade. Brinquedos para as crianças. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Fazemos a entrega de pizzas e espetos. Ligue 9-9-6-9-9-40-40 ou 9-9-9-6-7-70-61. Telepizza. Polícia Militar registrou no início da tarde de ontem aqui em Cáceres uma nova modalidade de roubo por parte dos bandidos. A chamada saidinha de banco. Veja como foi na reportagem de Rony Garcia. Muito bem, a Polícia Militar registrou no início da tarde de ontem uma ocorrência de saidinha de banco ali próximo ao Cicrede, área central da cidade. Eu converso com o Tenente Modesto da Polícia Militar. Tenente, como é que se deu esse fato? Então, na data de ontem, né, aconteceu esse roubo na modalidade que a gente conhece como saidinha de banco, né, no qual a pessoa, a vítima, né, saca o dinheiro e na saída do banco ali é abordada pelos suspeitos que toma esse dinheiro do... que foi sacado, né, pela vítima e já se evade rapidamente do local. A ação muito rápida. Bem, foi revelado aí o valor que o similiante acabou levando dessa vítima, Tenente? É, foi informado pra gente que aproximadamente nove mil reais, né, que ele havia sacado e que, infelizmente, teve seu... pertence a ser subtraído. Infelizmente, esse indivíduo acabou não sendo preso pela polícia, né? Sim, nós seguimos indiligências, né, temos aí informações que foram repassadas, as características do suspeito, bem como também buscamos imagem de câmeras, né, próximo ao local, porém ainda não obtivemos êxito em identificar e localizar esses suspeitos. Gente, agora as pessoas que vão até o banco têm que tomar bastante cuidado, né? Sim, a gente sempre orienta, né, as pessoas que forem realizar a saque, verificar se tem alguém próximo, observando, né, o valor que foi sacado ou alguém observando a movimentação. Então, é sempre muito importante a pessoa estar atenta, né, quando for realizar alguma operação desse tipo. Principalmente agora que se aproxima aí o final de ano, as festividades, né, onde geralmente as pessoas vão aos bancos, às lojas. Exatamente, a cidade fica mais movimentada, né, nesse período aí de fim de ano e a gente pede que a população, né, tenha atenção redobrada, principalmente nessa época aí do ano. E a Clínica Odonto Pop comunica a todos os seus clientes e amigos que está atendendo normalmente e respeitando todas as normas de segurança. Vamos conferir. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odonto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odonto Pop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. O Odonto Pop, a Clínica Especializada do Povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento na Odonto Pop, a Clínica Especializada do Povo. Veja no próximo bloco do Aqui Agora. A prefeita eleita do município, Eliane Liberato, fala ao Aqui Agora sobre sua eleição e dos projetos que pretende implantar durante sua gestão. É daqui a pouquinho, não vai perder. Rodrigo, climatização, consertos em ar-condicionados, instalações, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Elgin e Springer. Temos os melhores técnicos qualificados para melhor de atender. Fazemos consertos em micro-ondas. Faça o seu orçamento. É só ligar 3223 4944 ou 999997922. Serviços rápidos e com garantia. É na Rodrigo Climatização. Estamos localizados na Rua da Tapagem 416, bem no centro da cidade. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente, todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, centro. Fone 3223 0201. No Supermercado Miura, você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo a ótica e acessórios. Está repleto de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios. Duas lojas no coração da cidade. Uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce. 216 ao lado do Banco do Brasil. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, com certina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375-99985-7900 ou 99637-6686. Vai construir ou reformar e quer economizar? A construir materiais para construção tem tudo, do piso ao teto. Temos materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir materiais para construção fica localizado na Avenida Tancredo Neves, 1092, do bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972. Professora Eliane Liberato, eleita prefeita do município no último dia 15. Fala a nossa equipe de reportagem com referência à sua eleição e também dos projetos que pretende implantar durante seus quatro anos de gestão. Veja na reportagem de Rony Garcia. Muito bem, companheiro Mauro Augusto, amigos do programa aqui e agora. A cidade de Cáceres terá partido ano que vem e a primeira prefeita eleita mulher pelo nosso município. Estou falando aqui da professora Eliane Liberato Dias. Eliane, inicialmente a sua saudação e a população de Cáceres. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia a toda a população cacerense. Quero aqui na oportunidade agradecer a confiança, agradecer o voto que foi confiado na minha pessoa e na pessoa do doutor Odenius. Dizer do desafio por ser mulher e por enfrentar essa eleição com cinco candidatos. E nós estamos muito grato porque o desafio foi grande, mas graças a Deus a população entendeu que o nosso projeto era o mais viável. Entendeu também que eu e o doutor Odenius estamos preparados para avançar mais e dar continuidade àquilo que está bom, mudar o que está ruim e fazer aquilo que não foi feito. Bem, Eliane, qual que é a sua avaliação em relação ao pleito? A minha avaliação é positiva, desafiadora, porque na verdade eu fui a vidraça, todos os adversários bateram muito, os ataques foram muitos e graças a Deus é o que eu falo. A minha representatividade como candidata até então, antes da eleição, representava a minha essência, quem eu era. Apesar de ter 13 partidos na coligação, a gente conseguiu administrar isso com muita harmonia, com muita maestria também, 144 vereadores e vereadoras e vereadoras candidatas também. Então isso só foi possível porque posso dizer que o grupo estava pensando em Cáceres, é tanto que deixaram as vaidades, o doutor Sérgio deixou de ser candidato, veio me apoiar, o professor Taici deixou de ser candidato, veio nos apoiar. Então assim, isso só demonstra que a população, tantos os partidos como esse grupo, pensou em Cáceres em primeiro lugar. Todos falaram, Eliane, nós queremos te apoiar porque você está preparada, o momento é seu e nós queremos o melhor para Cáceres. Então isso demonstrou maturidade e desprendimento por parte de vários partidos. E ao mesmo tempo eu me portei, dentro dessa trajetória de uma campanha que não é fácil, como protagonista, mesmo como marqueteiro, com tudo ali, eu pude realmente ser a Eliane. Andei de bairro em bairro, conversei com os eleitores, ouvi os anseios da população e aí é onde a gente sente que realmente eu vou entrar na prefeitura sabendo o que é que eu devo fazer, porque isso é muito importante, você ouvir principalmente os bairros mais vulneráveis. Dos 53 bairros eu consegui visitar 28, ouvi também as comunidades, alguns assentamentos, distritos. Então a gente, assim, já estou traçando algumas metas e a gente vai realmente tentar dar uma assistência, através das políticas públicas, ao que a população mais reivindicou. Então, assim, a avaliação é positiva, é uma avaliação histórica também, porque não é fácil, primeiro por ser mulher. A gente sabe que culturalmente quebramos paradigmas, vários partidos aliados e também eu era a candidata até então da sucessão. E de repente a trajetória mudou, de repente a gente conseguiu se organizar e vencer esse pleito. Eliane, você fala sempre em melhorias e mudanças, e por onde começar, prefeita? Então, o que eu percebi, que apesar, a gente tem que reconhecer, eu fiz parte da gestão também, estruturalmente avançou na questão de equipamento, de prédio. Isso é relevante também, porque estruturar a secretaria meio é importante. Mas a gente tem aí a área da saúde, que é uma área que a gente precisa repensar e priorizar, né? Priorizar realmente na execução, muito clamor da população na questão de fila de exame, de espera, das especialidades. Então, a gente tem agora como sentar e fazer um planejamento, planejamento que seja realmente factível, não coisas que... Vamos criar isso e não atender essas demandas, fazer um levantamento das demandas reprimidas, levantamento de exame, de quais as especialidades. E talvez a gente agir aí, nós vamos fazer uma forma diferenciada. Já sentamos, já sentei com alguns técnicos da saúde, médicos, para que a gente possa realmente minimizar, eu não digo erradicar, porque você não consegue erradicar filas da noite para o dia, mas tem muita, principalmente o idoso, principalmente a questão das crianças. A gente sabe que com a pandemia, mudou a rotina do atendimento nas unidades básicas de saúde, mas a gente pretende retomar. As unidades básicas têm que fazer o seu papel, que é a prevenção, é fazer aquele trabalho e nós vamos buscar parceria. Eu já sentei ontem com a Fapan, já conversei com a diretora, vou sentar com a Unemate, nós vamos junto com o nosso vice, doutor Adenilson, que é médico, que é do Conselho de Saúde, que é da área de saúde, ver um plano eficiente. E a questão também da falta de água nos bairros distantes. São 12 bairros que sofrem esse problema nesse período agora. A gente sentar também e ver o que é possível, que ação que é possível fazer. Em alguns assentamentos também, a falta de água é bem, como é que se diz, é um problema sério de se enfrentar e a gente precisa priorizar. A questão da educação também, nós precisamos dar continuidade, a reforma nas escolas, melhorar a questão de estrutura, de equipamento. Essa pandemia ensinou que a educação realmente tem que entrar no século XXI, porque você viu aí o desafio de dar aulas remotas. Nós não estávamos preparados, nem as escolas, muito menos nós, professores. Então, a gente precisa investir, capacitar e inserir esse desafio aí de trazer o aluno para esse mundo virtual, os professores e até a comunidade escolar. Então, a gente precisa sentar, isso é, vamos buscar parceiros sozinhos, nós não vamos dar conta, precisamos das universidades e precisamos de toda a rede, né, para que a gente possa melhorar na saúde, na educação, na infraestrutura e na questão, na infraestrutura entra aí a questão da água e o desafio também de a gente se projetar uma cidade que eu penso realmente consolidar o turismo, é um desafio. Outro planejamento que a gente tem é em algumas ações, em algumas obras aí, urgente, que a gente precisa retomar e dar continuidade também em algumas obras. Então, a gente está aqui já, não montei ainda a equipe de governo, estamos estudando, avaliando, mas estamos sim já pensando em algumas ações que são importantes para atender a população. Bem, você teve o apoio de vários partidos aqui na cidade de Cáceres e quase, foram mais de 13 partidos. Agora, como é que você pretende administrar essa situação e agregar esse partido dentro da sua administração, prefeita? Então, dentro da minha fala, sempre falei para todos os partidos, quem ajuda a eleger ajuda a governar, só que assim, vou deixar aqui bem claro que eu tenho falado para todos. Nós vamos montar uma equipe, só que eu não vou nomear de início todos os secretários, nem todas as coordenações. Vou gradativamente nomear as secretarias mais importantes, que a gente sabe precisa de secretário, e deixar bem claro, não é indicação de A ou B, tem que ser pessoas técnicas e pessoas que realmente vão dar conta e vão trazer resultado. Quero deixar isso bem claro, porque quatro anos passa rápido, eu vou ser muito cobrada, porque, além de ser mulher, né, essa questão cobra duas vezes, eu fui colocada, né, como se não tivesse capacidade por todos, ah, ela não é capaz, ela não é isso, principalmente, hoje, com o grupo que está lá dentro da prefeitura, que tosse, né, que ela não vai dar conta, ela não é capaz. Então, quero deixar bem claro isso aqui, o meu compromisso é com a população, é trazer resultados. E vou ter muita tranquilidade, não fiz acordo, fiz compromisso, sim. Quem ajudou a me colocar lá, vai fazer parte da gestão, mas, para isso, precisa ser pessoas técnicas, pessoas capazes, pessoas que tenham realmente competência. sugerir nomes, todos podem sugerir, agora a gente vai ter que avaliar para ver cada um no seu lugar, na sua função correta. Mas, inicialmente, já quero deixar bem claro, não vou nomear todas as secretarias, vou fazer um levantamento, vou fazer um estudo, precisa da parte estrutural da prefeitura. Veja bem, nós hoje somos um município, a prefeitura compatível, que tem maior número de funcionários, 2 mil funcionários. A gente precisa repensar o que a gente vai fazer, como criar meios para a gente fazer uma reforma. Por que eu estou falando isso? Hoje, o nosso índice estava no limite, prudencial. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, você sabe que só é permitido para você aumentar o número de funcionários, aumentar o número de técnicos, aumentar o número de cargos, se realmente baixar esse índice. Então, a gente precisa ver onde está esse gargalo, sentar com o planejamento, sentar com a administração para ver o que é possível fazer. Então, nós vamos administrar com muita responsabilidade. Agora, o momento, a política passou, quero deixar aqui bem claro, o palanque foi desfeito, vou administrar para 100 mil habitantes e atender o que realmente, executar políticas públicas para quem realmente precisa. É o que eu falei, lá na ponta, a população ser atendida com eficiência. Helene, muito obrigado pela sua entrevista, a nossa reportagem, sucesso na sua gestão. E deixamos aqui o nosso microfone, a sua interdisposição, a sua mensagem, mais uma vez, à população de Cáceres. Tá. Inicialmente, quero agradecer a todos que caminhou conosco, caminharam conosco, em especial, todos os partidos, 13 partidos que esteve conosco, os candidatos a vereadores e a vereadora, a população que nos elegeu, foram 11.481 votos, toda essa população que acreditou no nosso projeto, ao meu vice, né, junto aos deputados da nossa coligação, que nos representou, que nos ajudou muito a nossa caminhada, toda a minha equipe, equipe que esteve junto. Quando eu falo equipe, é desde a do marketing, da TV, dos coordenadores, do cabos eleitorais, de todas aquelas pessoas que estiveram conosco nessa caminhada. Minha gratidão, tenho certeza que eu não vou decepcionar, farei o possível, da mesma forma que eu trabalhei diuturnamente, a busca de voto, convencendo as pessoas a votar no nosso projeto, eu quero fazer a gestão com muita vontade, com muita garra, gosto, vou dialogar, vai ser uma gestão de diálogo, uma gestão com o povo, mas uma gestão séria, uma gestão transparente, né, que é isso que a população quer. Então, não vou governar só para uns, eu vou governar para todos. Então, essa é a minha mensagem, quero ser grata a todos, agradecer a Deus também, em primeiro lugar, que me deu saúde, a minha família, que me deu o maior apoio. Tenho certeza que o desafio não foi chegar aqui, né, na vitória, e sim, o desafio agora é atender a expectativa da população. E isso, nós vamos se esforçar para, pelo menos, atender aí, que a gente nunca chega a 100%, né, mas aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem vontade, está aí atendendo, pelo menos, no mínimo, aí, de 60% a 70% do que a população gerou expectativa, que é o básico, né, o que eu acabei de falar aqui, botar realmente para funcionar com eficiência. Então, meu, muito obrigado, obrigado à TV Descalvado, que sempre está aí, que seja como parceira. Então, deixo aqui meu abraço e meu reconhecimento a todos. Bom, parabéns à prefeita eleita Eliene, tá bom, Eliene? Que Deus te abençoe, abençoe a sua gestão, que você consiga fazer um trabalho legal para o nosso município. Parabéns de verdade, tá bom? E o Aqui Agora, dessa quarta-feira, vai ficando por aqui, mas voltará amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a programação nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Oh, Cassis querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Oh, princesinha do Paraguai Exposição impecuária, guardo vivo na memória Sete de outubro e São Luís estão gravados na história As guia do chamamé que não esqueço jamais Deu Paraguai, seus encantos da ressaca e do gás Oh, Cassis querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Oh, princesinha do Paraguai Oh, princesinha do Paraguai A CIDADE NO BRASIL